Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, essa é a meu lado da servidora Angélica Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 58 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em tecnologias digitais. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na imposta de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos sortear o código de vagas número 011, que é cotas para pessoa com deficiência. Tivemos um total de 14 inscritos para duas vagas. Então, vamos à realização do sorteio. Bom, aqui nós vamos gerar a lista. A lista foi gerada. Temos aqui, então, os dois primeiros classificados. E, na sequência, a lista de espera, que é a lista de suplência. No final aqui da lista, nós temos a semente utilizada, que é uma sequência numérica, que é para fins de auditoria. Agora, às 10h26, damos por encerrado o sorteio.